Ato que mampou vir a âmbito cerca sanitária no confinamento domiciliar durante a pandemia de covid-19, se fez estado Francisco Guterres Lolo Suzerre, para o governo implementar a lais vacinação AstraZeneca contra a covid-19. Presidente da República, até tem vacinação no dar alternativo de aque, para o governo, pode combater calamidade pública na cidade de um rote e território nacional. Também lhe use vacinação pela aumenta a imunidade emanando o coronavírus. Governo se implementa o programa de vacinação para a população Sira. Presidente da República, o russo, o governo implementa a lais, o programa de vacinação para a população Sira. Olá, Raksolok. Mas com a informação que a Timor-Leste, se a vacina oferece a Rússia, tem parceiro de desenvolvimento Sira. Mas, o governo do Timor-Leste, o governo de Tauru Matanroa, o governo de Tauru Matanroa, visa o Centro Integrado de Gestão Crisi, de dar um caso positivo, como o governo de Tauru Matanroa se tornou, caso recuperado HAD, no caso ativo, como o governo de Tauru Matanroa se tornou no Ressinwalu. Querido de Santos, um setor leite, Zémen. 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 Zémen.